Eu conheci a universidade durante meu ano de cursinho, aqui em São Paulo mesmo, e eu já procurei através da internet informações sobre a instalação da universidade, sobre os laboratórios, e me interessei, e desde então quis estudar na universidade. Bom, eu tenho tido várias experiências engrandecedoras com a Unesp, não apenas no sentido do ensino, da graduação, mas também em projetos de extensão, que eu participo do cursinho pré-vestibular da Unesp Sorocaba, ou Gerabicha, por já há dois anos, e também do projeto de robótica móvel do campus. São várias experiências de relação interpessoal que eu nunca havia tido antes, que é lidar com diferentes pontos de vista, até porque no cursinho, por exemplo, não são apenas alunos de engenharia de controle automação que participam, Então, são pessoas de outros cursos também, no caso de engenharia ambiental que também tem no campus, e nós precisamos lidar com a administração do projeto, toda a parte administrativa, e com diferentes pontos de vista também. Bom, a competição latino-americana de robótica, LARC, ela acontece sempre todos os anos, e sempre nós participamos também na categoria, nós no campo de Sorocaba participamos na categoria Festo Logistics, que utilizando os robôs da empresa Festo, chamados Robotinas, e basicamente a prova, ela busca simular um ambiente de chão de fábrica, em que você tem peças que precisam ser levadas de um lugar para outro, cumprindo determinados objetivos, através de uma determinada lógica que você desenvolve através da programação do robô. E, no caso, em 2015, essa competição teve lugar em Uberlândia, em Minas Gerais, e nós fomos com uma delegação com um time misto da Unesp Sorocaba com o Senai Sorocaba, e conseguimos conquistar o primeiro lugar aí da competição. Acho que é uma experiência muito boa no sentido de amadurecimento também das escolhas profissionais, porque é um outro tipo de contato, não é mais teórico aquilo que a gente tem na parte de ensino da universidade. Então é muito importante a gente ter também contato com outros, com a extensão, um pouco fora da área mais teórica do curso também. Bom, eu aprecio bastante o caráter descentralizado da Unesp, primeiramente, porque acho importante ter essa presença em todo o estado, não apenas nas cidades maiores. E também admiro bastante o caráter extensionista que isso pode trazer para a universidade, porque você tendo uma abrangência maior, isso traz a possibilidade de você ter projetos que realmente interferem em diferentes lugares, em diferentes realidades. O campus de Sorocaba acabou de ser consolidado, na verdade, quando eu entrei, ainda era um campus experimental. E ele tem pouco mais de 10 anos e tem uma ótima estrutura física no quesito de laboratórios, funcionários também sempre muito atenciosos quanto a isso. E a gente tem os desafios relacionados a essa consolidação recente ainda, mas esperamos superá-los logo. O próprio cursinho é o dia-a-dia de superação, porque nós fazemos toda administração. O cliqueinho é o dia-a-dia de superação. Obrigado.